Bom, estou ao lado aqui do Dr. Marcos Berti e também do Dr. Gabriel Botelho. Nos dias 24, 25 e 26, acontecerá o primeiro curso de transporte aeromédico integrado e da região norte. E nós vamos trazer essas informações aqui para você. Eu vou conversar com o Dr. Marcos Berti, que vai uma pequena explanação a respeito de todo esse evento, Dr. Marcos Berti. Muita gente conhece o senhor do SAMU. Então, esse curso que nós estamos fazendo é um curso de transporte aeromédico, é um curso direcionado aos profissionais da saúde, profissionais direcionados ao resgate, direcionado a porte de entrada. Enfim, é um curso de capacitação que vai englobar todos os nossos grupos do pessoal da saúde de todo o estado e vai estar presente nesse curso aqui. Eu vou conversar aqui também com o Dr. Gabriel Botelho. Qual é a tua atuação? Você vai ser instrutor nesse curso? Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Qual é a finalidade? É a gente integrar o corpo médico do estado de Rondônia com a parte operacional de segurança pública. Que hoje é o núcleo de operações aéreas representado na SESDEC. Nós não só combatemos a criminalidade, como também fazemos resgate e transporte de órgãos, se preciso for. E para isso é importante a parte médica e a parte operacional da tripulação do helicóptero estar integrada para poder fazer uma boa missão. E o mais importante, resgatar a vítima. E como o nosso estado é um estado enorme, e nessa época é difícil o acesso a algumas estradas por conta das chuvas, o helicóptero está de prontidão justamente para fazer esse apoio. Correto. Dr. Marco Huberti, sobre o curso em si, que vai acontecer nos dias, serão três dias de curso, né? Quem são as pessoas que podem participar do curso? Como é que vai ser a inscrição? Conversando com o nosso presidente aqui do CREMEA, Dr. Andrei, vamos montar um curso de transporte a médica, começamos a pensar na parte médica, mas junto com o que está contido com a equipe, é uma equipe multidisciplinar, tem que ter um enfermeiro, tem que ter o tecfermagem, tem que ter a figura do fisioterapeuta e do socorrista. Aí começamos a abrir para essas outras especialidades da área da saúde, enfim. Hoje estamos com mais de 90 inscritos aí, e toda hora, só que a gente fechou para o critério justamente de logística. Então, provavelmente tem um curso para setembro, outubro, talvez será brindado de novo esse curso aí. Então, o curso será aqui na casa do médico, aqui no CREMEA, de Porto Velho, dia 24, 25 e 26, com a presença de três sumidades do Brasil direcionado da medicina aeroespacial. O doutor Marcos Canteiro, que hoje é o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial. O doutor Roland, que é do Rio de Janeiro, vendo representar o Conselho Regional de Medicina, trazendo as suas experiências, é cirurgião, é piloto. Também é o coordenador hoje da medicina aeroespacial do curso de pós-graduação da Estação do Rio de Janeiro, que engloba o Brasil todo. E o doutor Ricardo Galeço. Ricardo Galeço, também médico, ele trabalha hoje no Grau de São Paulo, junto com o Águia, coordenado junto com o pessoal do Águia. Também vai trazer, vir trazer as experiências do resgate de São Paulo, do transporte introspeitalar, enfim, trazer mais essas experiências para justamente abrilhantar o nosso evento. Lembrando que a Casa do Médico e todo esse evento, igual estava falando o Gabriel, a gente começou brotando essa ideia de estar se fazendo esse curso e começamos a buscar as parcerias. Então, justamente do Cremero, depois o Corpo de Bombeiro, a Secretaria Estadual de Saúde, com o nosso secretário Willis Pimentel, o doutor Marquim, a SESDEC, o Coronel Caetano, aí vem o NOA, o GOA, os anjos da BR-364 e brigando, lutando, trabalhando essas equipes aqui do Cremero, o Bil, o Patrícia, a Elisete, entre as meninas aí todas, lutando, além do pessoal do interior, o pessoal dos anjos do interior, fazendo toda essa logística para justamente abrilhantar e a gente conseguir encher essa turma aí justamente para capacitar no transporte aeromédico. Muito obrigado, doutor Marcos Best, coordenador do evento. Como falei, o primeiro curso de transporte aeromédico integrado e da região norte, com imagens de Eduardo Lima e do Félix para o Rondônia Urgente.